Música Importante, isso mostra que a Prefeitura Municipal, sobretudo a Secretaria Municipal de Educação, tem um zelo em criar um ambiente cada vez mais fortalecedor para quem trabalha e cada vez mais prazeroso para quem estuda. Então nós temos aí, diante de 12, 15 frentes de trabalho e que mostra uma capilaridade em função de atender distritos, atender o centro da cidade e atender os bairros nesse fortalecimento do processo educacional. Música